Uma outra história, a mãe de uma modelo internacional caiu em um golpe, naquele golpe do número novo, né? E teve um prejuízo muito grande. Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Um prejuízo aí de 125 mil reais, Oloares. É a mãe da modelo internacional, Caroline Trentino. Ela chegou a repartar isso nas redes sociais, né? Contando toda a história, aquele golpe do novo número que a gente vive falando aqui, né? Eles trocam ali o número, entram em contato com uma pessoa, com um número diferente, mas com a foto de um parente muito próximo, geralmente filho. E aí começa uma conversa, ludibria a pessoa pra que ela faça várias transferências ali através apenas dessa conversa por WhatsApp. A pessoa acreditando, né? Piamente que está falando com aquele ente, né? Com aquele filho, acaba fazendo as transferências e só depois é que se dá conta do prejuízo. A Polícia Civil de Goiás entrou nesse caso porque as contas bancárias, né? Eu vou deixar que o delegado explique isso. O que esse pessoal de Goiás tem a ver com esse crime que foi cometido com essas pessoas que são lá do sul do país. Delegado, explica pra gente a partir desse golpe, né? Desse crime, como que foi a atuação da polícia pra prender essas pessoas. Bom dia, bom dia, Oloares. Bom dia, telespectadores. Os agentes de polícia aqui do grupo de reflexão, estelionatos e outras fraudes identificaram que os beneficiários dessas transferências seriam residentes aqui do estado de Goiás. Então, a partir daí, iniciou-se uma investigação para apurar a existência de uma associação criminosa voltada para o crime de lavagem de capitais e também do crime de estelionato. Claro, lavagem de capitais no seguinte sentido. A partir do momento que eles recebem essa transferência bancária, eles pulverizam esse valor no sentido de tentar dificultar a ação da polícia e também, posteriormente, ficar impunes, né? É claro que a investigação começou no ano passado, hoje foi deflagrada essa operação, a Operação Paine e Tere, para cumprir as medidas cautelares. Como você bem frisou, foram cinco mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão até o momento. E dessas pessoas que foram presas, elas são portadoras das contas, mas eu imagino que seja uma organização criminosa que lida cada um com o seu papel. Como é a atuação nesse tipo de crime? O que é que cada pessoa faz? Ainda é um pouco prematuro para a gente falar na questão da organização criminosa. O que a gente tem até o momento é que, de fato, existem pessoas associadas para praticar esse crime. E, claro, uns fornecendo contas, outros cooptando essas pessoas que fornecem as contas. E também a pessoa que efetivamente entra em contato com a vítima e solicita essa transferência. Importante a gente frisar que, por mais que o crime de estelionato seja apurado na cidade da vítima, no caso, uma cidade de Santa Catarina, aqui em Goiás nós estamos apurando a existência da associação criminosa e do crime de lavagem. Então, aquele cidadão que ainda teima em querer fornecer conta bancária e se associar com outras pessoas para praticar crime, nós estamos cada vez mais de olho. E qual a orientação da polícia nesses casos? A gente vive falando disso aqui, delegado, mas ainda tem, em vez ou outra, as vítimas. Qual a orientação da polícia em relação a isso? A operação levou o nome de PAINT, ele justamente para que a pessoa não fique conformada, ela não se conforme com a situação de ter sido vítima. A partir do momento que foi vítima, entra em contato ali diretamente com a instituição bancária para tentar bloquear esse valor e também fazer o registro de ocorrência na polícia civil. Mas para evitar que ela seja vítima, é muito importante que ela não faça essa transferência de forma imediata e também cheque se está falando com o parente. Nós estamos aí vivendo um mundo muito rápido, com a gente cada vez mais querer usar a facilidade do mundo virtual, mas é importante, às vezes, a gente fazer uma ligação, ligação telefônica mesmo para o número antigo, entrar em contato com outras pessoas para acreditar e ver se, de fato, está falando com aquele ente querido. É, a gente vive falando isso aqui, né, Aloares? Uma ligação pode evitar todo esse transtorno, que são vários golpes, em torno de... dessa questão do PIX, né, que é muito rápido. Então, quando a pessoa se dá conta, o valor já foi para a conta do bandido. E aí é realmente difícil de reaver o prejuízo, mas procurar a polícia civil é importante para que essas pessoas paguem pelo que fizeram. Mulher, essas pessoas que foram presas aqui em Goiás, Ariane, elas emprestaram a conta ou elas também entraram em contato com a vítima? Elas emprestaram a conta, mas vou deixar o delegado explicar. O Aloares está perguntando para a gente falar um pouquinho mais sobre a atuação dessas pessoas que foram presas aqui em Goiás em relação a esse caso. Essas pessoas são suspeitas de serem os fornecedores da conta. Eu não gosto desse termo emprestar, porque, de fato, a pessoa já fornece os dados bancários ali mediante uma contrapartida, geralmente recebendo ou um valor já pré-determinado ou então um percentual. Então, o que nós falamos aqui é que essa pessoa é o piso ali, é a base da pirâmide dessa cadeia criminosa. Então, são suspeitos de serem essas pessoas que fazem parte de uma associação criminosa. Então, fornecem as contas, o dinheiro obtido com a fraude é encaminhado para essas contas e depois pulverizado para outras pessoas. Então, essa é a primeira fase da operação. Nós vamos continuar com essa investigação para chegar nos demais técnicos dessa associação. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, o Aloares, só mais um pouquinho aqui. É importante as pessoas ficarem atentas a isso, porque pensa que está ali só cedendo a conta e não vai dar nada. Mas ela vai ser autuada pela questão do estelionato e, quem sabe, até organização criminosa, né? Exatamente. As investigações que vão dizer quais crimes essas pessoas cometeram, de imediato, já se encaixam ali perfeitamente no crime de estelionato e, com a alteração legislativa, hoje o estelionato eletrônico tem uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. Então, fornecer a conta para alguém para que receba valor de proveniência ilícita é crime. É o crime de estelionato. E se associar com outras pessoas que geralmente estão envolvidas ali, já tem mais um crime de associação. E, a partir do momento que são feitas várias transferências no sentido de tentar no debrear a atuação da polícia e fracionar esses valores, pode incorrer também no crime de lavagem de capitais. Obrigada pela sua participação. Aloares, é com você. Recebeu-lhe um pedido. A gente pega o telefone e liga para a pessoa no número que você tem dela. Não é o número antigo, é o número verdadeiro da pessoa e tire aí as informações. Obrigado, Ariane. Parabéns aí aos policiais civis da DEIC.